METEU UMA PASSADA METEU UMA PASSADA QUE ISSO IRMÃO METEU UMA PASSADA PORRA QUE ISSO CARA O QUE NETE CÊ TÁ COM A ASSADURA? PORQUE VOCÊ ENTROU MEI OFA, EU PERGUNTEI A MESMA COISA EU ISSO NÃO É EU FALEI ESSA PORRA ESSA PORRA MANEIRA COM OS AMIGOS, NOSOS AMIGOS IDIOTAS PORRA AS PORRA AS PÚBLICO NÃO FAZ ESAS PORRA NÃO MAS SE É BOM NO INSTAGRAM PÁGINA DE HUMOR NO INSTAGRAM A GALERA LEVA PRA VIDA REAL FAZ ESSA NA VIDA REAL NÃO A VIDA NA INTERNET NÃO PORRA, NÃO FAZ ESSA NÃO